Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu estou aqui pra gente dar uma olhada no novo personagem que foi anunciado aí pro Street Fighter 5 É isso aí, um dos jogos mais clássicos, na verdade eu acho que o jogo mais clássico de luta da história dos videogames E o Street Fighter aí tá na sua quinta versão, que já tá até velhinho né, já tem uns 4 anos já que lançou por aí A gente tá chegando próximo ao fim do jogo e eu acho que esse é um dos últimos personagens a ser revelados aí, que vão ser colocados no jogo E é um personagem que eu tenho muitas memórias, porque ele é um personagem do Street Fighter Third Strike, lá do Street Fighter 3, tecnicamente né Que era o chefão de lá, que é o Gil, pra você que não conhece, você vai ver que ele é meio estranho Mas ele é bem parecido com os personagens mais bizarros do Street Fighter e é muito legal, porque é um dos melhores jogos Pra mim o Third Strike lá é um dos melhores Street Fighters, é um dos mais divertidos de jogar, a animação é fenomenal daquele jogo Se você não conhece, vai lá dar uma olhada, Street Fighter Third Strike é um dos melhores que tem E vamos lá, vamos dar uma olhada como é que tá aí o Gil, o chefão do Third Strike, como é que ele vai ser representado aqui no Street Fighter 5 Vamos dar uma olhada aí no trailer em alguns segundos aqui, bora lá, vamos lá Ah, é três, é dois, é um e vai Olha isso, temas sugestivos, violência Meu óbvio, tá aí, opa A voz sexy Caraca, que bonito hein Isso aí ó, pra quem não conhece, né Até pra quem conhece, eu conheço o Gil Né Massa Golpes clássicos, massa Caraca, tá massa, tá muito louco Gelo, fogo, né, por isso que ele é meio a meio Olha aí O V-Skill dele Olha só que louca essa roupa hein Roupa de um espartano Tá aí, que massa Eu não sei a história, tá, não sei se ele é espartano mesmo Se ele for, me contem aí nos comentários Mas, tá da hora hein Caraca, que massa Olha a segunda V-Skill Não, esse é o V-Skill ou o V-Trigger? Eu acho que é o V-Trigger Caraca, é gelo e fogo, da hora Eita Ele tem Parry também, olha só E é o especial, né, é esse especial Esse especial traz más lembranças aí Pra quem jogou o Third Strike e tentava zerar o modo arcade Quando você chegava nele Muitas más lembranças aí Más lembranças desse especial Da hora, nova fase aí, né O mapa dele Massa pra caramba hein Olha só, tem três roupas Ó, da hora Tem uma roupa ali que ele, sei lá Parece o Dr. Manhattan, o Watchmen E vai ter um novo Street Fighter Street Fighter Champion Edition Com, olha só Com todas as roupas, né Com 34 estágios, né E 40 personagens Da hora, vai ser uma nova versão então, né Com a gente, né Isso aqui não é muita surpresa Todo sempre sai, né Todo Street Fighter tem, sei lá, 200 versões E anunciaram mais uma E da hora, mano Show de bola, dia 14 de fevereiro Vai demorar um pouquinho ainda, né Alguns meses Mas, massa pra caramba, cara O personagem legal O personagem diferente, como eu falei Não é algo que você está acostumado, né Mas é muito da hora O Gil é um personagem bem clássico Pelo menos pra mim Me traz muitas memórias de jogar O Third Strike lá Na época de ouro aí Dos jogos de luta lá Então, muito legal Da hora Foi bem feito pra caramba O gráfico está bonito Está legal com os especiais Está bem característico do personagem Como eu falei Muitas más lembranças De ter que enfrentar ele Lá no Third Strike Era difícil pra caceta Mas, é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Acho que vai ser Como eu falei Não comentário muito De alguém profissional Eu jogo Street Fighter Pra me divertir Eu não jogo pra Eu não sou um bom jogador Eu só jogo Com os amigos Pra tirar um sarro Então, vai ser um personagem Da hora de usar Eu gosto de usar A maioria dos personagens E aprender a jogar com eles Então, parece que vai ser Um personagem divertido Bastante kick e tal E bastante golpe diferente Golpe com fogo Golpe com gelo Então, parece que ele vai ser Bem variado Pra você poder jogar De vários estilos Diferentes com ele Show de bola Mas, tá aí Esse é o Gil Deixe nos comentários O que você achou Deixe nos comentários também Outro personagem Que você está sentindo falta Aí no Street Fighter Street Fighter 5 Tem uns personagens clássicos Que eles não lançaram Então, deixe nos comentários A sua opinião Sobre qual outro personagem Eles podem lançar Mas, é isso aí Por hoje eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar aquele Monte de joinha Pra ajudar a gente aqui Na divulgação Não esqueça aí De seguir as nossas redes sociais Também não esqueça de Se inscrever no canal Clicar no sininho Pra você não perder Nenhum conteúdo que a gente posta por aqui E também De acompanhar os outros vídeos Aqui do canal da Joinville Games Beleza? Então, é isso aí Ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também É a apelação E também Se inscrever no canal Se inscrever no canal E aí E aí E aí Obrigado.